Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o canal, vocês viram um vídeozinho adiantado aí como que foi esse trade aqui, vou explicar para vocês a minha lógica de entrada nesse trade, a gente tem a parte gráfica aqui, eu gosto de trabalhar nos gráficos, as VWAPs, então eu deixo uma VWAP mensal, deixo uma verde que é semanal e a branquinha que é a diária. Eu gosto de trabalhar com linhas de suporte e resistência, vocês podem ver aqui no gráfico, essa é a região aqui dos 12,29, região aqui de suporte, onde nossas VWAPs, tanto mensal como semanal, vão trabalhando, segurando preço, mantendo regiões aqui de liquidez, e a nossa VWAP diária, aqui nas regiões aqui de 12,50. De manhã cedo fiz um trade, compra aqui de 500 ações, nessa região aqui dos 12,40, vocês podem ver aqui amarelinho, eu tinha comprado aqui, mas o valor não bateu, acabei vendendo, mas vi por análise de fluxo, o fluxo ainda estava comprador, fiz uma compra aqui de 500 lotes, voltei com meus lotes aqui. E como meu trade está na região aqui de suporte, essa região aqui de suporte, o meu alvo seria o quê? Aqui em cima nos 12,50, mas por que 12,50? Porque a região de 12,50 está agindo como linha de resistência em alguns gráficos aqui, tá vendo? Então, o meu alvo era os 12,50, além do mais, a gente pode ver aqui no dia 14, a nossa VWAP diária estava trabalhando nessa região também. Então, como eu estou com as VWAPs mensal e semanal, e esses 12,50 é a região de resistência e a VWAP estava trabalhando em cima dela, eu direcionei meu trade para essa região, realizando R$50 de trade. Vamos dar uma olhada aqui no relatório de performance. aqui no nosso relatório de performance, parte gráfica, resumindo o nosso trade aqui, R$50. Então, o trade aqui trabalhando com suporte e resistência, e com auxílio aqui nas nossas VWAPs mensal, semanal, buscando regiões aqui de resistência, com as VWAPs diárias. Quem gostou aí do trade, dá um like no vídeo aí, se inscreve no canal, e comente aí para mais pessoas. Valeu!